Fala, Leobira! Tudo bem? Olha só, o pessoal aqui de Gerlene falou que sua mulher não deixa nem mais você ir no cabaré. É verdade isso aí? Mas que mulher que deixa o cara ir no cabaré também, né? Os caras também pegam pesado. Claro que a mulher não vai deixar o cara ir no cabaré, mas estão falando aqui que você é meio fresco. É verdade isso aí? Um abraço pra você, Leobira!